O amor revela quem eu sou 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 O amor, revela quem eu sou Por trás dessa capa gasta Sentimentos se amontoam Às vezes me sinto mal Outras vezes celestial O amor, revela quem eu sou 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 Por trás dessa capa gasta Sentimentos se amontoam Às vezes me sinto mal Outras vezes celestial O amor, revela quem eu sou O amor, revela quem eu sou O amor O amor, revela quem eu sou O amor, revela quem eu sou Uh, gente! Linda demais as letras O amor, revela quem eu sou A Fiona, revela quem eu sou O amor, revela quem eu sou